Vejo também muitas pessoas, bastante na internet, as pessoas usam muito Salomão como uma referência de riqueza, que é o rei mais próspero, não sei totalmente sobre a história, sei algumas partes, mas ao mesmo tempo eu pensando assim com a minha cabeça, falei, tá, tudo bem, Salomão teve tudo o que teve e se perdeu nesse caminho. Como que a gente tem que fazer esse caminho para não se perder durante esse processo? O que o senhor acha? Bom, vamos lá, Salomão, esses dias me pediram para gravar um negócio aí sobre Salomão, porque teve um cara aí que falou mal de Salomão. A galera está usando muito Salomão, principalmente quando desenvolve finanças e... Não tem como tirar, Jesus mencionou Salomão, Jesus disse assim, olhando para os lírios do campo, Falo nem Salomão em toda a sua glória, então Salomão tinha glória, se vestiu como um de voz, então Salomão teve glória. A queda de Salomão, que o pessoal fala, nós precisamos entender que ele teve sim problemas, ele teve, ele não conseguiu lidar com tudo aquilo de forma tão madura, e eu acho muito legal a Bíblia. Esses tempos atrás eu conversei com um médico, que ele é ateu, e ele falou, a Bíblia não pode, fala um monte do mal da Bíblia, a Bíblia fala do pai dormindo com a filha, a Bíblia fala de gente matando e tal, e eu falei, essa é a prova que a Bíblia é autêntica, porque ela não mostra só o lado bom das pessoas. Se ela fosse fake, ela ia falar só a coisa boa de Salomão, ela fala a humanidade de Salomão. Eu me identifico com a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia tem seres humanos igual eu, certo? Salomão teve os seus defeitos, seus problemas, mas ele fez muita coisa boa. Ele escreveu Eclesiastes no final da vida, e ele trouxe conselhos extraordinários, certo? Não quer dizer que alguns fracassos aqui anularam tudo aquilo que ele fez. Minha esposa falou, certo? Não quer. Outra coisa, não quer dizer que ele teve problema na eternidade espiritual, as quedas dele, se houve arrependimento, a perdão. Então a gente, eu olho pra Salomão, eu olho pra Salomão, e aprendo sim, tem que aprender com os erros dele também. Então a gente, inclusive esses dias nós estávamos lá em casa e começamos a brincar sobre as mulheres, falando, o homem falando, Eva pecou, a culpa foi da mulher, aquela brincadeira, né? E de repente a mulher veio com tudo, a mulher sabe, eu falei, mas olha só, Salomão disse no provérbio 31, ele fala assim, mulher sabe, ele descreve ali, mas ele inicia dizendo assim, quem achará? Nem ele achou, entendeu? Era uma imaginação, quem dera ter alguém assim. Porque Salomão, ele teve muitas mulheres, ele teve muita grana, na verdade ele herdou do pai. É o que acontece, é o que acontece hoje, a gente está falando de Salomão, tem muito Salomão hoje. Herdou uma herança federal do pai, não sabe lidar com tudo aquilo, o ouro, a prata, estava tudo armazenado. Só que ele não soube lidar em alguns requisitos, mas em alguns requisitos, por exemplo, a rainha de Sabá visita Salomão. Ela fica tão impactada com como os servos se vestem. Salomão coloca a excelência. E por que ele tem todas essas conquistas? Você lembra que quando Salomão inaugurou o templo, ele precisava, ali veio o coração, ele precisava sacrificar um boi. Era o ritual. Ele foi lá e falou, eu vou, tô com gratidão, sacrificou mil bois. Sabe o que é gratidão? Porque gratidão não é só palavras. Sim, são atos, né? Obrigado, 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 e atitude, onde está? Porque nós tínhamos uma geração ali atrás, meu pai foi de uma geração que ele nunca falou, eu te amo. Mas as atitudes, ele gritava, eu te amo. Hoje nós somos uma geração, qualquer coisa, te amo, te amo, mas não tem atitude. Não tem horas que eu prefiro a antiga, que tem atitude, mas não tem uma fala desconexa. Salomão tinha atitude, sacrificou mil bois à noite, coincidentemente. No versículo seguinte você vai ver que diz assim, Deus apareceu Salomão naquela noite e disse assim, pede-me o que queres. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E Deus disse, vou te dar a sabedoria. Então não pode negar que Salomão foi um homem sábio. Por quê? Porque ele tinha a sabedoria divina, sem anular a humanidade dele, certo? Sem anular a humanidade. A humanidade de todos os homens e mulheres de Deus aparece, aparece. Você vê que a humanidade aparece não no quesito pecado, mas de humanidade até em Jesus. Porque Jesus, ele está no barco, tem uma tempestade, ele está dormindo, cara. Ele cansou fisicamente, dormiu. Ele não era um ET, ele estava aqui 100% do homem. Então a humanidade aparece na vida de Salomão, mas não anula tudo o que ele fez de bom. E ele realmente, as pessoas falaram, não, mas o cara falou ali que ele não está no TikTok. Que ele não tem não sei quantos bilhões de... Teve um cara que falou. E eu falei, é, mas o cara que falou também não está na Bíblia. O nome do cara que falou não está na Bíblia. 3 mil anos depois a gente está falando de Salomão. Será que daqui 20 anos a gente está falando de algumas pessoas? Ou seja, Salomão deixou a marca. Eu reconheço, biblicamente olhando, por mais que tu vai lá em Israel, tu leva um choque, né? Porque eles não falam de Salomão, só falam de Davi. Parece que Salomão nem existiu. Mas eu reconheço, biblicamente, os conselhos de Salomão, a riqueza que ele gerou em todos os aspectos. Ele colocou o Estado de Israel em uma situação muito confortável e com muita excelência. É, isso aí que o senhor falou foi uma coisa que a gente... Igual eu falei para o senhor, muitas vezes eu fico conversando com a minha esposa sobre o convidado da semana. E essa foi uma fala que ela falou. Ela falou, olha, a gente não pode anular de forma alguma as benfeitorias que o Salomão fez por causa de um pequeno problema, né? De um problema. Ao mesmo tempo ele deixou uma mensagem muito bacana no sentido de ensinar realmente as pessoas a lidar com tudo isso. e isso foi muito bom, né? Para quem acompanha, e além de tudo também, Davi também teve seus problemas, né? E muito. Aliás, esses dias lá... Davi também teve seus problemas. Então nós não vamos tacar pedra no cara, né? Esses dias eu estava na série... Nós fizemos séries na igreja. Todo mês tem uma série. Agora é a série Fé. Como que nasce a fé? Quais os tipos de fé? Porque como uma pessoa tem fé, a outra não tem? Como fazer a fé crescer? Porque Jesus disse que quem tem fé é como... E eu estava na série sobre família, eu estava dentro de um voo vindo de Brasília, falando, Deus, o que eu vou ministrar hoje à noite? A gente tem tanta coisa que eu não precisava algo claro. E de repente... Porque como que a pessoa... Como que um pastor prega, né? Existe sermão e existe mensagem. É uma diferença, certo? O sermão o cara prepara e dá um estudo, dá algo ali e não tem nada contra. Mas esse fluido profético é uma mensagem. E essa mensagem vem de onde? Baseada na Bíblia, mas é uma influência do Espírito Santo daquele dia que faz queimar no coração da pessoa, sabe? Aí você sai na igreja e as pessoas dizem... O culto foi só pra mim. Outro também, outro também. Porque Deus está falando com o povo. É algo quente, é algo sólido, não é algo só histórico, né? E aí me vem uma mensagem sobre família. Uma família problemática. Porque a pessoa... Tem horas que dá B.O. na família da gente. A gente olha e diz... Poxa, minha família, né? Minha família é desafiadora. A gente olha os problemas da nossa. Porque a gente está vendo os problemas da nossa. A gente olha o outro e diz... Aquela família lá é perfeita. Não sabe o pior que tem lá. Aí eu falei... Fechou a porta. Vamos pra Bíblia. Primeira família da Bíblia. Quem que era o casal? Eu não era, mano. Qual os dois filhos que a gente teve? Abel e Caim. Se mataram. Caim matou Abel. Primeira família teve um homicídio. Na minha ainda, graças a Deus. Então, é muito... Se começar a olhar, as pessoas acham que é problemática a família deles. Olha pra Bíblia. Olha Davi, cara. A família de Davi foi muito problema. Foi pior. Davi. Homem segundo o coração de Deus. Cometeu um adultério e um homicídio. Certo? Já arrependeu. Teve consequência. Porque uma coisa é o perdão. Outra coisa é consequência. Nós temos que arcar com as nossas consequências. Porque é o remédio. Pra gente aprender que não deve fazer. E os impulsos carnais, todo mundo tem. Davi pecou. Mas mesmo assim, Deus restaurou. E Jesus. Ele é da descendência de Davi. Certo? Veio pra anular o pecado. E todo esse processo. Então, se olhar pras famílias bíblicas, era muito problema. Fala. A igreja. Você soube. As pessoas falam muito, né? Igreja é muito problemática. Um pastor, um padre, sei lá. E tal, e tal. Olha pra Jesus. Cara, o ministério de Jesus era uma confusão. O tesoureiro dele era ladrão e vendeu ele por 30 moedas de prata. Que era Judas. Isso que era ótimo. O tesoureiro. Já pensou o tesoureiro da igreja? E Jesus disse que ele era ladrão. Era um problemão em cima do outro. Pedro negou Jesus. Não, Pedro sacou da espada primeiro. Quando foram prender Jesus no Getsemane. E cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Um cara chamado Malco. O servo do sumo sacerdote, Magno e Rafa, era aspirante a ser sacerdote. Era o alvo dele. Só que ninguém seria sacerdote com qualquer deficiência física na religião judaica. Quando Pedro decepou a orelha do cara, Jesus olhou e entendeu. Ele não tá decepando só a orelha. Ele tá matando o sonho do cara. Olha só. De ser sacerdote. Aí o que Jesus faz? Jesus tá ali apanhando, sendo preso. Tinha suado gotas de sangue. Teve que pegar a orelha e fazer um milagre. Colou a orelha do cara porque tá dizendo, eu tô indo pra cruz. Mas não vou matar o sonho de ninguém nesse processo. Então, Jesus, ele é incrível. Nas entrelinhas da história de Jesus, fica mensagens poderosas. Mas Pedro vai lá e nega Jesus. Ele tinha dito que tinha que matar ele. Tinha que passar por cima dele pra chegar em Jesus. E negou Jesus. Ficou com medo e negou Jesus. Depois se arrependeu. Antes que o galo cante três vezes. Depois Jesus encontra ele. E ao invés de expulsar ele, Jesus pergunta, tu me amas? Tu me amas? Pergunta três vezes. Pra ressignificar as três vezes que ele mentiu. Pedro fala, eu te amo. Eu te amo. E ele muda o termo. Porque ele fala, no final ele diz, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Ele diz, eu te amo com amor humano. Olha só. Eu te amo dentro das minhas imperfeições. Mas eu te amo. E Jesus, em vez de expulsar ele, Jesus ordena ele a passou. Jesus diz assim, então apacenta as minhas ovelhas. Porque viu a verdade. O problema é as pessoas se aproximarem de Jesus querendo mostrar que são santos. Sendo que Jesus sabe de tudo. Então, pra chegar pra Jesus, eu não preciso usar máscara. Eu não preciso pousar de santo. Ele conhece o meu coração. Eu preciso chegar. E saber que ele já conhece. E falar pra ele que eu errei. Falar pra ele que eu pequei. Falar pra ele. Então, esse é Jesus.